Olá, eu sou o Phil. Para melhor compreensão, as palavras em inglês serão repetidas duas vezes pelo narrador. Se preferir, você pode repetir as palavras em voz alta com o orador. Vamos começar. Ovelhas Sheep Sheep Ovelhas Ram Ram Vaca Cow Cow Bula Bull Bull Bezerro Calf Cavalo Horse Horse Cabra Goat Goat Porco Pig Pig Javali Boar Boar Burro Donkey Peru Turkey Ganso Goose 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 Pato Duck 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 Coelho Rabbit 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 Galo Rooster Rooster Frago Hen Hen Goose Gato Cat 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 Cão Dog 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 Tartaruga Turtle Turtle Porquinho da Índia Guinea pig Papagaio Parrot Rato Rat Cavalo Horse Furão Ferret Hamster Hamster Gerbil Chinchila Serpente Snake Porco-espinho Hedgehog Aranha Spider Spider Peixinhos dourados Goldfish Canário Canary Caracol Snail Camaleão Chameleon Chameleon Abelha Bee Bee Fennec Fennec Fox Fennec Fox Piton Python Python Lagarto Lizard Lizard Jibóia Boa Boa Mini Pipefish Mini Pig Mini Pig Esse é o fim Esse é o fim de nossa lição Se você gostar, pode compartilhar com seus amigos, gostar ou assinar o canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau 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 Tchau